Então ficou claro que aconselhar, ajudar pessoas, a sua escutativa, empatia, são talentos que você tem, que você já ajuda suas amigas a anos. Você é aquela pessoa que, pô, briguei com o namorado, Marcela, por favor, me ajuda. Liga e fica duas horas, você vai lá, ouve, ouve, ouve. Às vezes só ouve, não faz nada, aí a pessoa já, ah, obrigado, Marcela, já acabou. Então, isso está muito presente. E você tem outras paixões. E aí, quando você tem paixões que são diferentes do seu talento, às vezes a gente cria compartimentos e fala, pô, eu vou ajudar mulheres com seus relacionamentos, mas, tipo, dança. Então, para começar, nesse momento do Ikigai, galera, é proibida a palavra descarte. Não é para descartar nada, principalmente quando ela está conectada com o sonho. Então, essa daí que é para você abraçar e explorar, porque a nossa mente e a nossa forma de ver as coisas é muito imediatista e, às vezes, mecânica, de não conseguir perceber as sutilezas e as possibilidades de combinar ideias. Então, o que fica o meu convite? No momento do Ikigai, abre tudo. Jorro criativo, vai para criança, interior, lembra da infância, viaja, brinca, chora, faz tudo. É o momento de jogo. Então, você, seguindo o design thinking, é o momento de você abrir para, daqui a pouco, a gente começar a fechar numa ideia, começar a abrir de novo, fechar e assim vai numa jornada de evolução do Ikigai. Porque o Ikigai, galera, não caiam nessa expectativa, na ilusão de Cheguei na minha frase e vou tatuar a frase no antebraço e vai ser essa frase para o resto da vida e cheguei à perfeição, zerei. Não é assim, tá? Propósito de vida, sentido de vida, missão de vida é a pergunta mais importante e profunda de todas que a gente tem. A gente tem a vida para ir buscando respondê-la, né? Os grandes sábios da mitologia grega, egípcia, romana, todos eles estão se questionando da filosofia, essa pergunta. Então, não caiam na expectativa de fazer um exercício e já responder. Não é assim. Mas você vai evoluindo em camadas, tá? Eu, até hoje, questiono a minha visão de propósito. A cada sete anos a gente tem, segundo a antroposofia, um ciclo de crise, que é normal a gente ressignificar muita coisa. Por isso que não é coincidência, né? Crise dos 30, é ali nos 28, aos 30. Crise dos 35, é 42. Quem se identifica com algum momento desses 49, né? Então, são momentos... É natural, tá? Então, a gente vai evoluir o tempo todo a nossa visão de propósito, a nossa visão de sentido. Então, esse é um ponto. Não crave no Ikigai. Pô, só vou seguir em frente quando encontrar meu Ikigai perfeito, estiver 100% satisfeito. Não. Faça uma versão 1 e siga em frente, porque você vai revisitar essa versão diversas vezes, tá? Eu estou na minha versão 738. Não conto, não. Mas, assim, diariamente eu olho para essa versão para ver se está fazendo sentido, tá? Segundo ponto. Se você só ajudar mulheres em seus relacionamentos, você vai ser mais uma ajudadora de mulheres em relacionamentos. Você pode ser coach, você pode ser terapeuta, você pode ser psicóloga, você pode misturar um monte de coisa, você pode ser... Mas, você vai ser mais uma. Agora, se você pegar os seus dons, seus talentos, a sua história, os seus sonhos, aí você não vai ser mais uma. Você vai ser a Marcela. Qual é o seu sobrenome? Batista. Marcela Batista. É a Resolvedora de Problemas de Relacionamento para Mulheres Utilizando Ritmos Quentes. Você vai misturar dança com relacionamento. Eu pensei nisso. E é óbvio, porque é óbvio. Só que... Quantas pessoas você conhece que misturam isso? Você já conhece algumas? Não. Aí, o que acontece com o nosso cérebro? Não tem benchmark. O que é benchmark? Não tem referência. E aí, trava a falar. Não é possível. Não é para mim. Só que a inovação está aí. Na combinatividade. A gente fica preso... Esse termo é do Murilo Gant. Não estou pegando para mim, não. Mas a gente, às vezes, fica preso a encontrar a caixinha. A gente fica preso a ter que criar algo do zero, super novo. Mas basta a gente combinar elementos, roubar um pouquinho, que nem artista. Isso aqui é um livro. Fala, né? Você modelar e tal. Não é para ninguém sair roubando ideia do outro, não, galera. Mas é você trazer referências, porque nunca vai ser igual ao outro. Porque você tem a sua história. Você tem a sua marca. Você tem a sua autenticidade. O desafio é você reconectar com ela. O desafio é você acessá-la. Porque, senão, é muito fácil você cair nos estereótipos e nos arquétipos que as pessoas estão usando aí, porque tiveram sucesso. Então, se você seguir exatamente os mesmos passos de alguém que começou 10 anos antes que você, e você fazer a mesma coisa que ela está fazendo, você só vai ser uma cópia com 10 anos a menos de experiência e mercado. Então, é muito difícil ter sucesso. Só que se você assume o seu sonho, que é, pô, eu quero dançar e viajar o mundo. Quero viajar o mundo dançando. Porra, a dança está muito forte. Não pode abandonar isso. Agora, não estou falando que vai ser um negócio em torno disso, tá? Mas, senão, mantenha como hobby. Não dá para você, como... Eu estou lendo agora o Mulheres que Correm com Lobos. As mulheres aí, talvez, já tenham lido. Então, é essa questão da sua mulher selvagem. Se você deixar de fora a dança, você vai deixar de fora um dos pilares mais importantes, que é onde você entra no estado de flow e se encontra com uma felicidade incrível. E dá para perceber isso só na sua jogada de corpo, no seu olhar e no seu sorriso, quando a gente fala a palavra dança. Então, é muito óbvio. Não dá para você eliminar isso das suas reflexões, tá? E dança e aconselhamento, relacionamento, não tem muito a ver. Então, vamos ver se tem a ver. Porque, para mim, você criar um método único, onde você vai... E qual é o grande problema da maioria das pessoas com problema de relacionamento? Tem uma questão de auto-percepção, auto-estima, autoconhecimento, de você não ter empatia. Então, tem uma série de elementos que você pode trabalhar com a dança. Imagina uma mulher toda travada, que não dança nada e tal. Você começa a ajudá-la a se conhecer, a se auto-perceber, se auto-observar. E ela vai se empoderando. E, daqui a pouco, lidar com o problema de relacionamento, que é muito mais fácil, porque ela tem uma base sólida. E é bem diferente de você chegar e sair dando conselho, né? Você pode trabalhar a origem das coisas, você pode ter uma jornada de despertar através do movimento, movimento e relacionamento. Dá para você... Aí é infinito, né? Dá para... Já tem gente comprando aí de você. Você botar movimentos essenciais aí, tá vendo? Aí começam as ideias. Depois você pode ver o chat aqui, vai ter um monte de ideia legal. Por quê? Porque é algo único. Então, na hora que você comunicar, você vai comunicar de uma maneira completamente diferente de todo mundo que comunica de coaching e relacionamento. Agora, você pode ter um método de tratar pessoas que você pode fazer cursos, terapias específicas, um curso de coaching. Você pode ter ferramentas que vão complementar. E aí você vai misturando isso com a dança e vai chegar em uma coisa única, linda, maravilhosa, tá? E aí eu falo, ah, mas tem a viagem também. Mas você não precisa misturar todas as paixões de uma coisa só, tá? Porque se você fizer isso de forma online, remota, você pode viajar para tudo que é lugar e continuar fazendo. Então, você não precisa trabalhar com viagem. Porque, ó, vou perguntar aqui. Quem gosta de viagem aqui? Quem tem viagem como uma paixão? É todo mundo, quase, né? 80% da população ama viajar. Quem não gosta de viajar? Quem gosta de pizza? Sabe? Tem umas coisas assim que todo mundo... É normal gostar. Então, não necessariamente isso precisa se tornar uma parte integrativa forte aí do seu negócio, tá? Mas você vai combinando as coisas e, de repente, a dança com aconselhamento, direcionamento, pode ser um caminho muito legal para você explorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.